A equipe de vôlei feminino da Uniara Fundo Esporte enfrenta hoje a americana pelo Campeonato Paulista. A partida será às dezoito horas e trinta minutos no Gigantão. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro da Série D. O torneio será disputado por quarenta clubes. Os quatro melhores classificados garantem acesso à terceira divisão no ano que vem. Botafogo de Ribeirão Preto e Oeste de Itápolis serão os representantes paulistas na disputa. O Botafogo está no grupo oito do torneio ao lado de Madureira, Tupi de Minas e Quigene do Mato Grosso do Sul. O Oeste integra o grupo nove junto de São José do Rio Grande do Sul, Operário do Paraná e Joinville de Santa Catarina. Os quarenta clubes, divididos em dez grupos de quatro equipes, jogam entre si em turno e retorno. Dentro de cada grupo, classificando-se os dois primeiros lugares em cada grupo para a fase seguinte. A partir da segunda fase então, o sistema será de mata-mata nos mesmos modos da Copa do Brasil. Quatro vagas para o torneio ainda não foram definidas, já que os estaduais do Pará, Acre, Rondônia e Piauí estão em andamento. Até o início do torneio, marcado para o dia dezoito de julho, outras modificações podem ocorrer, já que por conta de problemas financeiros, muitos clubes têm desistido do torneio. O Sevilla superou a ausência de Luiz Fabiano ontem para conquistar o seu quinto título da Copa do Rei. Enquanto o atacante da seleção brasileira se recupera de lesão em São Paulo, o time de Sevilla foi até o Camp Nou em Barcelona para enfrentar o Atlético de Madrid. Mesmo com a equipe madrilhinha embalada pelo recente título da Liga Europa, o Sevilla venceu por dois gols a zero. A conquista encerra de forma positiva uma temporada difícil para o Sevilla. A equipe foi eliminada ainda nas oitavas de final da Liga dos Campeões e brigou até o fim do Campeonato Espanhol para se garantir numa fase preliminar da próxima edição da competição europeia, terminando o torneio nacional no quarto lugar. O Barcelona anunciou a compra do atacante Davi Villa do Valência por quatro milhões de euros. O time foi campeão, mas continua se reforçando. Quarenta milhões, mas de reais, é o que o Milan também pretende pagar pelo atacante Robinho, que está no Santos, mas vai voltar ao Manchester City. O time inglês já foi comunicado da pretensão.